Olá, minha gente, boa noite para vocês. Tudo bem? Espero que tenham tido um ótimo final de semana, quer dizer, ainda estamos no final de semana, né? Estamos no finalzinho. Gostaria de saber se está ok aí a imagem, se vocês estão me vendo bem. Eu estou testando aqui de um local aqui que eu ainda não utilizei esse espaço e gostaria de saber se você está me vendo, se vocês estão me vendo e ouvindo bem aí, se o sinal está ok, se está bacana, para a gente poder dar continuidade aqui, tá bom? Então, boa noite, boa noite, boa noite. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? É isso que eu estou querendo saber aqui, se vocês estão... Me dá um feedback aí, quem estiver por aí, se o sinal está ok, está tranquilo, tá... Para eu dar continuidade aqui, porque eu estou testando de um local que eu estou fazendo pela primeira vez. Está ok? Está tudo bem aí? Alto e claro? Que bom! Então, vamos bater um papo hoje, porque eu estou aqui arrumando minhas bagagens para ir para São Paulo. Essa semana eu estou realizando a terceira edição do Coaching Quântico em São Paulo, dia 16, 17 e 18. E também estarei lançando oficialmente o meu livro, Deu um Salto Quântico na Sua Vida. Quem não adquiriu aí ainda, será uma oportunidade extraordinária. Eu vou estar fazendo o lançamento oficial do livro pela Editora Gente, em São Paulo, no Shopping Centro e Norte. Shopping Centro e Norte, lá no auditório da Livraria Saraiva, tá bom? Então, estaremos lá na próxima quarta-feira, às 19h, estarei fazendo o lançamento oficial. Na quinta-feira, eu estarei com a palestra em Santo André e, no dia 16, 17 e 18, a gente está iniciando a terceira edição do Coaching Quântico, levando aí para São Paulo os conhecimentos da física quântica, da neurociência, da epigenética e outros conhecimentos ancestrais mais antigos. A Sônia está dizendo livro maravilhoso. Realmente, as pessoas que têm lido o livro, têm percebido o potencial do livro, que é exatamente... Esse livro foi inspirado em criar um roteiro, em criar um roteiro de transformação e que também terminou inspirando a realização. A palestra vai ser lá no Shopping Centro e Norte, às 19h, às 19h, lá no Shopping Centro e Norte, no auditório da Livraria Saraiva. Vai ser o lançamento oficial do livro Deu um Salto Quântico na Sua Vida. Boa noite, Carmen. Na quinta-feira, eu estarei fazendo uma palestra lá em Santo André. E na sexta, a gente inicia o Coaching Quântico em São Paulo. Boa noite, Elidinha, lá de Salvador. Sexta, sábado e domingo, a gente estará realizando a terceira edição do Coaching Quântico. Realizamos em Curitiba, realizamos depois na Praia da Pipa. A Carmen já leu o livro também, que bom, a Carmen lá de Portugal. Lembrando que o pessoal de Portugal, lembrando ao pessoal de Portugal que em maio, em maio nós estaremos lá, estaremos inicialmente na cidade do Porto e depois em Lisboa. Em Santo André, o Laís, por favor, se você tiver aí o Santo André, o contato pessoal de Santo André, para colocar aí para a Lília. Não estou aqui no momento. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Só um momento aqui. Santo André. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar. Onde é que vai ser a palestra de Santo André? Só um minutinho aqui. A palestra aqui. Deixa eu ver se é. Então, em Santo André vai ser... Deixa eu ver aqui. Vai ser no dia 15, né? Vai ser no dia 15. Será no dia 15. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o contato telefônico para você aqui de Santo André. Porque aí você, de repente, com o contato, você pode entrar em contato com o Levi Dias, que é o organizador, né? E ele poderá... Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui o... O contato de Santo André é o Levi. Vou colocar aqui o Levi Dias. No caso, é o 011, né? Que é São Paulo. 11. Deixa eu ver aqui. É 99. 9901. 99101. 70. 60. Então, entra em contato aí com o Levi Dias, lá de Santo André, que vocês terão a oportunidade. Também, quem for de Santo André, participar da palestra que eu estarei fazendo lá em São Paulo, lá em Santo André, no dia 15, né? E no dia 16, a gente estará fazendo a terceira edição do Coaching Cúnico, né? Mas vamos lá para o nosso tema. O tema de hoje, onde eu escolhi esse tema aí. Só o medo... Só o medo pode te vencer, né? Então, o medo... Eu costumo dizer que o medo, ele é a fé... Ele é a fé em sentido contrário, né? Então, é exatamente quando você tem receio que há algo que aconteça com você, você tem insegurança, você tem... Você está numa situação onde você, muitas vezes, vivenciou alguma situação no passado e essa situação deixou marcas, né? Deixou marcas, deixou memórias de dor, memórias de sofrimento. Boa noite, Selma. Tudo bem, querida? Selma esteve lá no... Participou do Coaching Cúnico em Curitiba, né? Então, é exatamente isso. Nós vivenciamos... E como tudo na vida, né? Todo ser humano passa por desafios, todo ser humano passa por decepções, todo ser humano passa por experiências traumáticas, né? E todo ser humano também tem a oportunidade de todo dia ouvir muita notícia ruim, né? Se conectar a informações negativas, conviver com pessoas negativas e se nutrir também de negatividade, né? Então, o que acontece, gente, é que tem uma frase de Jesus que eu uso muito nos meus cursos e uso muito no meu trabalho, né? E que é onde Jesus diz assim, orai e vigiai, né? Então, o que acontece é que a gente não tem a dimensão do que é, da importância dessa frase, né? Porque o orai e vigiai, ele está associado a você mudar o padrão, porque a oração feita com consciência, você muda a frequência do seu cérebro, né? E aí você está vigilante a você mesmo, a você mesma, porque na verdade, o maior inimigo que nós podemos ter somos nós mesmos. Você diz, mas como assim o maior inimigo? Sim, porque o que acontece é que tudo aquilo que você absorveu na sua vida e que você nem lembra e que gerou uma ferida, gerou uma dor, gerou uma decepção, isso está armazenado enquanto memória, entende? E se você não ressignificar essa experiência, ou seja, se você não trouxer um significado de aprendizado que conduza você a um olhar ampliado, ou seja, você evoluir a partir da dor, não é? A tendência é que você fique conectado, não é? Boa noite, boa noite, gente. A tendência é que você fique conectado e fique nutrindo essa experiência de dor, não é? O Eckhart Tolle fala de corpo de dor. É um corpo energético, não é? É um corpo energético onde você nutre um determinado aspecto da sua vida que faz com que você simplesmente não evolua, faz com que você simplesmente fique ali emperrado, emperrada, remoendo, ressentindo, ressentindo as experiências negativas. E aí toda vez que você ressente, o ressentir está associado ao lembrar. Então toda vez que você lembra de uma experiência negativa, você aciona aquele caminho neural, ou seja, aquele arquivo de memória onde está aquele depósito ali, onde está armazenada aquela informação e o seu cérebro, que não faz diferença se você está imaginando, se você está vivendo a experiência, no momento que você se conecta àquela experiência, você revive ela no seu corpo. Você traz ela para a sua vida agora, nesse momento. Os traumas também, com certeza, os traumas também, Luciano. Então tudo que a gente viveu e que gerou uma dor, ele gerou ali um corpo emocional exatamente associado a essa dor. Porque as emoções nada mais são do que você revisitar as experiências vividas no passado e você reproduzir quimicamente no seu corpo aquela experiência. Você reviver aquela experiência do ponto de vista químico, não é? E aí quando você revive do ponto de vista químico aquela experiência, você não só reforça as redes neurais associadas àquela experiência, como a memória celular, porque você gera memória também através dos receptores celulares que recebem essa informação química, pela química que é liberada pelo cérebro, especificamente pelo hipotálamo, através das moléculas da emoção, que comunicam ao seu corpo um estado, um estado de ser associado àquela forma como você pensa e aquela forma como você sente, né? Como você sente. E aí o que acontece é que essa informação vai comunicar para o interior da célula, para o núcleo onde está lá a biblioteca da vida, que é o DNA, e vai fazer com que você desperte uma genética específica. E aí a pessoa, quanto mais você pensa, você sente daquela forma, mais o seu corpo se educa em um determinado padrão emocional, e quanto mais você se educa naquele padrão emocional, você na verdade se autodomestica naquele padrão, e quanto mais esse padrão está ligado a uma sensação de medo, de insegurança, mais você vincula essa informação. A biblioteca que está lá no seu DNA, e o que é que faz o DNA? Ele tem lá o higienes, que é uma sequência, uma sequência de informações, que tem ali exatamente as informações, através de bases nitrogenadas, que tem exatamente a formulazinha para produzir proteínas. E aí você termina produzindo proteínas associadas a um padrão que se repete, e aí você fica refém do seu corpo. Fica refém da sua mente, fica refém do seu corpo. Então, mente-corpo, na verdade, hoje na ciência, quando a gente estuda psico-neuroimunologia, não há diferença entre mente e corpo. O que eu estou mostrando nesse livro, que eu vou estar apresentando lá no lançamento, é exatamente um roteiro, um roteiro onde você vai trabalhar todas as áreas da sua vida. Porque o que é que acontece? As pessoas estão querendo transformar a sua vida, trabalhando de maneira segmentada. Um olha só para o corpo, outro olha para a emoção, outro para a mente, para o espírito. Não, tem que ser tudo integrado, entende? Então, nesse livro eu trago um roteiro prático, que o objetivo do coaching quântico é exatamente criar um roteiro onde você possa ter uma nova relação com você, onde você possa lidar melhor com você. E aí, se você lida melhor com você, você deixa de ser refém desses medos, porque você vai começar a olhar para você mesmo. Você vai ser capaz de identificar os seus pensamentos e aqueles pensamentos que são vírus, que são vírus que tiram a sua energia, que são vírus que tiram o seu entusiasmo, que são vírus que tiram o seu otimismo, que são vírus que fragilizam o seu sistema imunológico e fazem você adoecer. Então, é exatamente isso que acontece no contexto que a gente vive no Brasil, na cultura da doença, é exatamente porque as pessoas estão nutrindo esses vírus e estão criando batalhões de vírus que são autodestrutivos. Não adianta você tomar vacina, não adianta você ir para a farmácia e tomar remédio, não adianta, porque você vai produzir de novo tudo isso. É exatamente, você vai estar nutrindo crenças negativas. Entende? Então, a Selma está dizendo que esse livro virou minha bíblia. Que legal, Selma. A ideia é que seja um roteiro que você possa utilizar, porque ele tem também exercícios práticos a cada página. É por isso que eu incorporei o livro, ele faz parte do coaching quântico. Porque o coaching quântico é exatamente para que você tenha conhecimentos, você adquira conhecimentos que você possa levar isso para a sua vida, criando uma relação com você. Não adianta você querer mudar a vida das outras pessoas, mas você não consegue mudar a sua própria vida, você não consegue mudar a direção dos seus pensamentos, você não consegue sair da prisão, da prisão emocional, das experiências passadas. Então, como é que você vai resolver? Como é que você vai ajudar os outros se você não consegue ajudar você? Então, a Lília também está dizendo esse livro excelente, super recomendo. Realmente, a gente vem tendo uma aceitação muito grande do livro, ele foi feito com muito amor. ele resume aí tudo o que eu venho aplicando na minha própria vida, como eu digo para as pessoas, a experiência do coaching quântico é que eu estou levando um conhecimento, estou compartilhando um conhecimento que eu estou querendo formar multiplicadores desse conhecimento. Estou querendo ampliar essa rede de ativistas quânticos, de pessoas que estão se colocando no seu lugar de honra. Boa noite, Cristiano. Cristiano Libani chegou aí, acabamos de fechar o coaching quântico lá em Pouso Alegre, lá em Minas Gerais, em julho estaremos lá em Pouso Alegre. Então, essa é a ideia. E a ideia é exatamente estimular as pessoas para que elas mergulhem dentro da fonte que são elas próprias. Você pode encontrar, o livro tem no nosso site, Marli, mas você já tem, ele já está, o nome do livro é Dê um Salto Quântico na Sua Vida. Se você é de São Paulo, na próxima quarta-feira, na próxima quarta-feira, às 17 horas, eu estarei fazendo o lançamento oficial do livro pela editora Gente lá no Shopping Centro e Norte, Shopping Centro e Norte, às 19 horas, no auditório da Livraria Saraiva. Em Portugal, eu acho que só em maio quando eu for, em maio eu estarei levando o trabalho do coaching quântico para Portugal, estarei realizando na cidade do Porto e na cidade de Lisboa, está certo? Então, o livro, eu vou estar levando alguns exemplares lá para Portugal, porque as pessoas, contactar a Ana Pedroso aí, pronto, a Ana, que bom que a Ana está aí. Então, entre em contato com a Ana Pedroso, ela acabou de colocar aí o telefone, entre em contato com a Ana Pedroso que você vai poder adquirir o livro, porque na verdade as pessoas que fazem o coaching ganham o livro, porque esse livro é um roteiro, é exatamente um roteiro de treinamento para que você possa se apropriar. Em Santo André, a gente vai estar levando também alguns exemplares do livro também. Então, Santo André, às 20 horas, no dia 15, lá em Santo André, eu estarei fazendo uma experiência, eu estarei fazendo uma palestra e no dia 16 a gente inicia o coaching quântico lá em São Paulo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, hoje à tarde eu fiz uma live também pessoal no Instagram e eu vou, até quinta-feira, eu vou estar aparecendo aqui exatamente para estar... E a Ana Pedroso tem exemplares dele lá em Portugal, viu gente? Pode entrar em contato com ela. esse curso de coaching é presencial, viu Bernadette? Ele é presencial, ele é um curso que são dois dias e meio, ele começa na sexta-feira à noite e vai até o domingo. Então, é um final de semana inteiro, é uma imersão profunda onde eu vou entregar para você ferramentas teóricas e práticas para que você use na sua vida e você vai ter o livro também como um roteiro para você no dia a dia, para que você no dia a dia possa seguir. A ideia é que você possa a cada dia estruturar novas memórias e que você não seja uma pessoa aprisionada pelo medo. Porque o que acontece, gente, é que uma pessoa com medo ela manifesta aquilo que ela tem medo. Exatamente quando nós dizemos que o medo é a fé em sentido contrário, porque você está manifestando aquilo que você não quer. Ou seja, você está o tempo todo falando sobre aquilo, você está o tempo todo pensando sobre aquilo que você não quer e quanto mais você pensa, mais você se enreda. Quanto mais você pensa, você vibra eletromagneticamente naquela frequência exatamente daquele desequilíbrio, ou seja, daquilo que você não está querendo. A Graça está aí também, participou do curso a Graça participou do curso lá na Praia da Pipa, ela veio lá do Rio de Janeiro para participar da Praia da Pipa. Então, é exatamente, é você se deixar dominar por algo que você não quer que aconteça na sua vida. Só que quanto mais você pensa, mais você se enreda. Lembrando que aí, gente, que no título da live tem o link do coaching quântico, viu? Então, você pode clicar aí. As pessoas de outras cidades, as pessoas de outras cidades, eu estarei passando por Brasília, em abril, estarei passando por Pirenópolis, em maio, estarei em Portugal, no Porto e em Lisboa, em junho, estarei em Florianópolis, né? Em João Pessoa, Edna, eu ainda não tenho programação para João Pessoa, mas já fechamos a programação aqui em Recife, que vai ser em agosto. Então, João Pessoa é pertinho de Recife, de repente, você vem passar um final de semana conosco aqui. Vai ser 16, eu acho que é 16, 17 e 18 de agosto. Florianópolis vai ser em junho, 22, 23 e 24. Em São Paulo, vai ser agora. O nome do livro é Deu um Salto Quântico em Sua Vida. Em São Paulo, vai ser 16, 17 e 18 de março. Abaixo do título da live, tem o link do Coach Quântico com a programação. Toledo, ainda não tem em Toledo, não, lá no Paraná, né? Ainda não tem. Eu estive em Curitiba, começamos o Coach Quântico em janeiro, em Curitiba, mas ainda não tem. O livro é esse aí, Deu um Salto Quântico na Sua Vida, Porto Alegre. Nós estaremos 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Fechamos Porto Alegre também. Vamos estar passando também pelo Mato Grosso, vamos estar passando, a gente está fechando outras. No Rio de Janeiro vai ser no final, no Rio de Janeiro vai ser no final de julho, eu acho que é 27, 28, 29 de julho, se eu não me engano, mas é o último final, final de semana de julho. E em Porto Alegre será 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Florianópolis vai ser, Florianópolis, para o pessoal aí do Ceará, vai ser, Florianópolis vai ser, 22, 23, 24, depois Balneário Camboriú no final do mês de junho também. Eu vou ler para vocês, esse livro é recheado de frases, de insights, são praticamente todas as frases minhas e os insights são meus também. No entanto, no primeiro capítulo, esse primeiro capítulo eu trato da desconexão com o eu, que é a desconexão com você. é aquela situação de desconforto, é aquela situação de desconforto onde você se sente mal em estar sozinho e estar sozinha. Porque no momento que a gente se conquista, que a gente se curte, que a gente se ama de verdade, ficar sozinho é uma bênção, porque você vai estar bem ali com você. Ou seja, não é uma ameaça. A questão é que as pessoas, por não saberem lidar com si próprias, elas não conseguem ficar só, ficam com medo de estar só. Então, porque o pensamento delas produzem muitas memórias aflitivas e muito sofrimento. Então, a pessoa tem que arrumar alguma coisa para estar se distraindo. Ela quer ver televisão, ela quer estar falando, às vezes, entrando em conversas negativas. Então, é na Saraiva, você encontra o livro, deve ter na Cultura, no Submarino, tudo isso aí. As grandes livrarias, o livro foi divulgado nas grandes livrarias nacionais no Brasil inteiro, agora no meio do fevereiro. Então, é exatamente isso. E aí eu vou ler uma frase do Jung, que é o único capítulo que eu abro com uma frase que não é minha. Eu também admiro muito o trabalho do Jung. E aí, esse trabalho tem a ver exatamente com o que eu vou, eu vou disponibilizar o conhecimento para que as pessoas possam estruturar essa nova relação consigo mesmas e sair e deixarem de ser reféns dos seus pensamentos e emoções. E procurar tirar o aprendizado disso, não deixar de ser refém do medo, deixar de ser refém exatamente das memórias aflitivas associadas às experiências vividas no passado e procurar ressignificar e procurar tirar o aprendizado do passado, não viver uma pessoa refém refém do passado. Então, essa frase de Jesus é perfeita, orai e vigiai. Então, o Jung diz o seguinte, não é despertar da consciência sem dor. As pessoas farão de tudo chegando ao limite do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, o que acontece? As pessoas querem se transformar, mas veja, transformação dói. Transformação dói, porque você vai ter que ter coragem de mexer, olhar para as suas feridas. Você vai ter que ter coragem de olhar para os seus medos. BH, a gente ainda não está, eu estou aguardando uma pessoa para organizar o evento em BH. Então, o que acontece? Você vai precisar ter a coragem de descortinar crenças limitantes. Você vai ter que ter a coragem de olhar para as mentiras que você se acostumou a contar para você e que, de repente, você se viciou nessas mentiras e que você projeta muitas vezes disso na sua realidade pessoal, atraindo exatamente situações que não servem mais para você, que geram só sofrimento. Entende? Então, o que a gente está promovendo com esse trabalho é exatamente a possibilidade de que cada pessoa desenvolva essa autoconsciência. Olha, Rio de Janeiro vai ser no final de julho, no último final de semana de julho. Então, você desenvolver essa autoconsciência tem a ver com você desenvolver uma nova relação consigo. Não tem como você querer mudar o mundo se você não é capaz de mudar você. Entende? Então, a grande questão, na verdade, todo esse trabalho que eu venho fazendo, ele está culminando em entregar para as pessoas ferramentas de autotransformação, de autocura. Ou seja, tem que começar com você. Tem que começar com você. Em Recife vai ser em agosto, 16, 17 de agosto. 18, 19 e 20 de agosto. A Laís já me corrigiu. Que bom. Então, a questão toda, toda a questão está na nossa conversa interna, está no diálogo interno que a gente se acostumou a ter. E esse diálogo interno pela nossa cultura, a cultura do medo, a cultura da culpa, a cultura do pecado, a cultura de olhar para o negativo, a cultura de olhar para o problema, a cultura de pensar pequeno, da pequenez, é a cultura de encontrar culpados fora de você para tudo o que acontece na sua vida. Então, é a cultura da vitimização, é a cultura da reclamação, é a cultura da queixa. E o que nós estamos trazendo com o coach Kwanji que é a cultura da autoresponsabilidade. Isso dói para muita gente. Você vai dizer, mas sou eu o responsável? Sim, é você. Você está criando as coisas. Mas olha, e não tem nenhum problema com isso, porque na verdade você está criando para você crescer. Nós criamos, muitas vezes, os processos que nos levam à evolução através de sofrimento, porque a gente não tem consciência. A gente não tem consciência, a gente não tem educação emocional. O que eu tenho falado muito nessa experiência, em função da minha própria experiência de vida, é que nós somos analfabetos emocionais. Nós não temos uma cultura de orientar as pessoas como é que eu lido com o medo, como é que eu lido com a inveja, como é que eu lido com o ciúme, como é que eu lido com a baixa autoestima. O que é baixa autoestima? É você se diminuindo, é você se desmerecendo, é você dizer eu não sou capaz, eu não, enfim, eu não posso, eu sou inferior, eu sou isso, eu sou aquilo. Então isso é mentira. E aí quando você começa a acreditar nessas mentiras, você vai, a sua vida vai virar um inferno. Gente, se você olha, então aí eu pergunto para você, quem são as pessoas que você se inspira? Quem são as pessoas que você toma como referência na sua vida? Porque, gente, é importante a gente ter referenciais positivos na nossa vida, é importante, é fundamental, é fundamental você estar buscando inspiração. Então isso é uma coisa que eu faço há muito tempo, buscar inspiração em pessoas que se superaram. Então se você vê a história de um cara como Steve Jobs, por exemplo, um dos empreendedores mais revolucionários do nosso tempo, o cara teve uma vida, ele foi abandonado lá pelos pais com poucos meses, teve uma vida infernal, ele nunca cursou universidade, ele chegou onde chegou sem ter cursado uma universidade, por problemas financeiros, mas ele não se rendeu a isso. Na verdade, ele viu que ele ter saído da universidade fez com que ele se folgasse exatamente naquilo que ele sabia fazer melhor. Ele dedicou o seu tempo a determinadas atividades que abriram a sua mente para ser a pessoa revolucionária que elas são. Ah, que bom, Rogério, obrigado. Então, o que acontece? É importante que a gente esteja se nutrindo todo dia de figuras que nos inspiram, de conhecimentos que nos inspiram. Então, assim, é uma coisa diária porque se você não tem controle sobre a sua mente, se você é o tempo todo invadido por vírus mentais de negatividade, você não tem controle sobre isso, eu sinto muito, mas você vai reproduzir isso na sua vida, não tem como. Se você diz eu não posso, eu não mereço, eu sou um coitado, eu sou uma coitada, nada dá certo para mim, as coisas vivem, parece que está tudo armado para dar tudo errado. Então, quanto mais você repisa isso, quanto mais você reforça esses padrões, mais eles se fortalecem. Eu vou dizer uma coisa para você, dificuldades e desafios todas as pessoas passam. a grande diferença está no significado que você atribui a esses desafios, as dificuldades. Então, você pode se render a dificuldades, é isso mesmo, ou seja, é assim mesmo, isso não vai dar certo, ou seja, você entrar no conformismo ou você dizer o que é que eu preciso aprender com esse desafio. Então, a gente tem sempre algo a aprender e você não vai encontrar nos grandes revolucionários, nos grandes gênios da humanidade, nos grandes empreendedores, nos grandes mestres espirituais, todos eles tiveram muitas dificuldades, muitas, mas não foram pequenas. A diferença é que eles venceram isso, eles não se transformaram em pessoas reféns do medo, ou seja, a dificuldade vinha, se você pega a vida do Tony Robbins, essa semana eu estava vendo uns vídeos do Tony Robbins com uma pessoa que eu admiro muito também e ele falando da dificuldade que ele teve, dificuldades sérias, dificuldades familiares sérias, dificuldades financeiras sérias e o que é que aconteceu? Transformou-se numa pessoa que é uma liderança, uma referência mundial em conduzir as pessoas a um nível de autoestima elevado, ou seja, a se empoderarem. Então assim, gente, não tem ninguém que não tenha dificuldades, todas as pessoas passam por momentos difíceis, todas as pessoas passam por provações, a questão é o que é que você está fazendo, o que é que você está fazendo para levar a sua vida para outro nível, você tem que se apropriar de, você tem que investir em você mesmo, exatamente como a Valéria está dizendo aí, eles fizeram das dificuldades o seu salto quântico, é exatamente isso. Então isso nós ensinamos, esse roteiro você vai ter, as pessoas que têm o livro, que participam do curso, elas vão ter exatamente esse roteiro prático para aplicarem esses conhecimentos em si próprias, exatamente para levar a vida delas para um próximo nível. Isso é uma coisa que é acessível a qualquer pessoa porque é um conhecimento que está disponível para qualquer ser humano. Então o que eu vou mostrar, se você estiver em São Paulo, se você estiver em São Paulo na próxima quarta-feira, você terá a oportunidade de ver o lançamento do livro lá na Livraria Saraiva, lá no Shopping Centro e Norte, às 19 horas. Na quinta-feira eu estarei em Santo André e 16, 17, 18 eu estarei realizando a terceira edição do Coaching Quântico. Tá bom? Então, em Balneário e Camboriú vamos estar exatamente no final do mês de junho. E aí, eu espero que amanhã eu dê uma passada por aqui. Eu quero ver se até quinta-feira eu passo uma passagem de cada capítulo para vocês. Então o primeiro capítulo é a desconexão com o eu e porque tudo sempre parece vir com muita dificuldade. Então cada capítulo do livro ele é uma imersão para que você possa treinar o seu corpo emocionalmente, para contar uma nova história, para estruturar novas memórias para que você possa levar a sua vida para um próximo nível. Tá bom, gente? Eu vou ficar por aqui, tá? E aí eu desejo para vocês uma excelente noite de domingo, uma ótima semana. Procurem colocar gratidão na vida de vocês. Quando vier o pensamento de reclamação, de queixa, de vitimização, você substitua isso, essa coisa de orar e vigiar é você não dar trégua para os vírus. Os vírus emocionais destrutivos que estão aí rondando e a pessoa está ali só ouvindo coisa negativa na televisão, as telenovelas, é muita informação negativa. e aí se você não se protege, se você não se protege isso, você é levado o que eu chamo de comportamento de boiada, você é levado pela corrente, a correnteza muito intensa que está todo mundo se comportando do mesmo jeito e você simplesmente entra no fluxo. Então, gente, relembrando, quarta-feira, quem estiver em São Paulo será um prazer conhecer pessoalmente vocês aí que eu ainda não conheço eventualmente e na quinta-feira em Santo André e se você puder fazer esse investimento é um investimento para a sua vida toda 16, 17, 18 em São Paulo a primeira edição do Coach Quântico em São Paulo a terceira edição no Brasil fiz em Curitiba em Janeiro fiz na Praia da Pipa o nome do livro Patrícia Dê um Salto Quântico na sua vida procura na Livraria Saraiva na Submarino na Livraria Cultura pode encontrar no nosso site também se você estiver em São Paulo em Santo André se você for fazer o coaching você vai ganhar o livro ele faz parte ele faz parte do coaching ele faz parte desse roteiro que a gente está trabalhando aí para entregar a você conhecimentos onde você possa dar um salto esse salto quântico e levar a sua vida para o próximo nível beijo na alma coloque a gratidão na sua vida se fortaleça fortaleça você pode sim transformar-se em uma pessoa otimista entusiasmada desde que você saiba lidar melhor com as suas criações e com as suas memórias quem sabe a gente se encontre aí no coaching quando eu vou mostrar detalhadamente através de exercícios práticos como isso é possível tchau tchau gente um ótimo final de domingo para vocês e tenha um ótimo sono continuo obrigado e aí Obrigado.